Música Estamos em direto aqui no Ministério dos Jerónimos com o Sr. Kadhafi onde terminou há pouco um casamento real entre Dom Duarte Pio de Bragança e Dona Isabel de Airia Foram convidadas várias casas reais e chefes de Estado da Europa Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos O casal real está agora no Porto de Honra com vários produtos nacionais